Não quero nem saber quem errou foi você Agora tenta consertar seus erros Se já me fez sofrer, não basta se arrepender Por favor veja as coisas como um beijo Se quer se explicar, vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo pensar que vai consertar Tu venta me diz como é que tu conserta Se o beijo que cê deu em outra boca Não dá pra despejar o abraço que cê deu em outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado, você não pode colar A dor da traição não tem remédio a curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor pra dar Não quero nem saber quem errou foi você Agora tenta consertar seus erros Se já me fez sofrer, não basta se arrepender Por favor veja as coisas como eu vejo Se quer se explicar, vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo pensar que vai consertar Tu venta me diz como é que tu conserta O beijo que cê deu em outra boca Não dá pra despejar o abraço que cê deu em outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado, você não pode colar A dor da traição não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor pra dar Bora beber que é uma marca difícil Tamo junto meu soqueiro Cês são diferentes, homi Obrigado meu parceiro, real louca, tamo junto